Música Terceira semana da Mulher de Paracatu tem abertura oficial em solenidade na Casa de Cultura. Veja hoje no Minas Brasil Notícias que também vai mostrar. Apesar de avanço, mulheres ainda encontram desafios de igualdade salarial no mercado de trabalho. A delegada de polícia fala sobre casos de violência doméstica no município. O projeto de lei pretende transformar homicídios de mulheres em crimes hediondos. Homem é preso por porte legal de arma de fogo no bairro Bela Vista. Mota incendiada após o condutor inabilitado atropelar criança de um ano no São João Evangelista. Polícia militar rodoviária prende homem com drogas na MG 188. Lei dos caminhoneiros é aprovada e entra em vigor no mês de abril. Ansiedade. Descubra os cuidados para não se tornar refém de uma doença que está presente em nosso dia a dia. Economia. Especialistas falam sobre as tendências do mercado econômico do Brasil após anúncio de novos reajustes. Na segunda reportagem da série Rompendo as Barreiras do Silêncio, você verá como é e quem pode participar do curso de Libras em Paracatu. Justiça Eleitoral abre prazo para eleitores que não votaram nas três últimas eleições e não justificaram se regularizarem. Dados revelam que mais jovens viciados em drogas começaram através do vício no álcool. E ainda, conheça como funciona o núcleo de práticas jurídicas da Finó. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição falando do seu bolso. Como se não bastassem os aumentos do começo do ano, a energia elétrica está mais cara em 21% a partir desta semana. Isso sem contar as chamadas bandeiras tarifárias. A gasolina e o álcool também subiram. Segundo os economistas, a tendência agora é dos preços estabilizarem. Mas, para os consumidores, o jeito é economizar. R$ 2,17. Um dos menores preços do álcool em Belo Horizonte. Alexander prefere abastecer com etanol, que está custando menos do que 70% do preço da gasolina. A gasolina está muito cara e o álcool hoje me dá uma condição melhor, que é a diferença entre um e o outro e quase um real. Assim como Alexander, muita gente está em busca de preços mais baixos de combustível. Em Belo Horizonte, a gasolina, por exemplo, aumentou cerca de 12% no último mês, segundo o site Mercado Mineiro. Está caro, né? Bem caro. Mas como tem que usar carro dia a dia mesmo, tem que pôr gasolina. Todos os dois estão muito caros, né? Mas o álcool, acho que no momento, o preço está mais razoável. Tentando ver se dá para continuar vindo de carro mesmo, porque dependendo da situação, tem que começar a vim de ônibus mesmo, trabalhar. Além dos combustíveis, alta também na energia elétrica. O consumidor menos consciente vai pagar mais pelo recurso. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para o consumidor residencial, a alta foi de 21,39% aqui em Minas Gerais. A ANEL também aprovou alta na taxa extra das bandeiras tarifárias, aquelas cobradas quando sobe o consumo de energia elétrica. Nesse caso, a alta foi de 83%. No país, em média, o consumo residencial é de 163 kWh. Hoje, por exemplo, uma pessoa que consome 100 kWh paga no mês cerca de R$ 75. Com o aumento, ela vai pagar R$ 91 e mais R$ 5,50 da chamada bandeira vermelha. O problema da crise hídrica no Brasil fez com que muito da nossa matriz energética ficasse mais cara. Para o doutor em economia, só há uma solução. O consumidor, ele é a parte frágil, então ele tem que buscar de todas as formas economia, né? Tem que economizar mesmo, é a forma dele tentar organizar um pouquinho esse seu orçamento, mas ele vai sofrer por algum tempo em cima desses custos maiores. Guilherme já colocou o pé no freio dos gastos. Única forma de fechar o orçamento no fim do mês. Nós estamos entrando numa época em que nós temos que estar extremamente moderados com as despesas, fazendo conta, coisas que antigamente a gente não fazia. Vamos agora falar de saúde. O termo ansiedade tem várias definições nos dicionários não técnicos. Aflição, angústia, perturbação do espírito, causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, entre outros. Ela está diretamente relacionada ao nosso cotidiano, mas cuidado, a ansiedade em excesso pode atrapalhar. Veja como se prevenir dela na reportagem a seguir. Quem nunca se presenciou em uma situação ou momento em que a ansiedade esteve presente de forma inevitável? Em momentos de mudança drástica do nosso cotidiano? Quando vamos para um novo emprego, quando nos deparamos com uma prova de vestibular ou um exame de direção, por exemplo, lá está ela. Especialistas entendem que a ansiedade é um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, e que torna-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, que é o mental, e o somático, que é o corporal. Eu tenho um desejo, a realidade me dá uma situação, e a situação não me dá condições para eu realizar aquilo. Então, essa ansiedade básica, o ser humano vai conseguindo nortear à medida que ele vai evoluindo, no desenvolvimento, na consciência. Uma criança, ela não consegue lidar muito bem com a ansiedade aos dois anos, três anos. Ela quer porque quer determinada coisa. Já um adolescente consegue manusear isso de alguma forma, um adulto espera-se que ele consiga muito mais. Então, a ansiedade básica, ela faz parte da vida humana. Agora, existem momentos que essa ansiedade, ela intensifica, em outros momentos, essa ansiedade também pode ser diminuída. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. E nessa hora, é bom tomar alguns cuidados. A consequência de uma ansiedade que intensifica em determinados momentos é refrear, é, na verdade, impedir que aquela situação ocorra da maneira como deveria acontecer. A ansiedade em alto grau, ela só dificulta a situação para o indivíduo. Então, fique atento a algumas dicas para você evitar ou aliviar a sua ansiedade. Em situações que você vê que a sua ansiedade esteja alterada, é importante, primeiro, você estar certo do seu potencial frente àquela situação, a gente não vai despreparado para uma prova. Se você for despreparado, a sua ansiedade vai aumentar, porque você estará mais inseguro. Então, esteja preparado para a situação, negocie com você seus limites, faça uma respiração profunda, controle os seus batimentos cardíacos, né, visualize a situação como algo prazeroso e como algo que você terá condições de realizar bem. Esse é o primeiro passo. E na segunda reportagem da série Rompendo as Barreiras do Silêncio, você verá uma reportagem sobre como ter acesso ao curso de Libras aqui em Paracatu. A nossa equipe acompanhou uma aula e mostra tudo para você. Há dois anos, Paracatu conta com o projeto de Libras como primeira língua, que é desenvolvido na sede da Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu. O idealizador do projeto é o professor Jacinto, que dispõe do seu tempo para ensinar a língua de sinais a 18 alunos que participam do curso. Esse projeto é dar oportunidade ao surdo de ter acesso a sua própria língua, a língua de sinais, que é a Libras, tá, para facilitar a comunicação do surdo com o próprio surdo e interagir com a comunidade. E durante esses dois anos vocês já sentem uma evolução por parte dos participantes? Tivemos muita evolução na convivência dos surdos, amizade que foi criada no grupo, a evolução na língua de sinais. Hoje todos conseguem comunicar bem na língua de sinais. Antes alguns chegaram aqui sem conhecimento algum da própria língua e hoje estão todos comunicando bem uns com os outros e também com as pessoas que têm o domínio dessa língua. Aqui os alunos descobrem um mundo novo e cheio de sonhos. Agora eles podem se comunicar. E é o caso da jovem Fernanda, que participa do curso há um ano e sentiu sua evolução e inclusão na comunidade através do curso de Libras. O curso de Libras é muito importante para o surdo, para que no futuro possa trabalhar. Esse curso precisa que o surdo participe e convide todos os surdos a participar. E você sentiu uma evolução a partir do momento que você entrou para hoje? Você melhorou muito a sua vida? Eu gosto, aprendi muito, me desenvolveu muito na Libras. No futuro eu tenho o sonho de trabalhar porque é bom, preciso trabalhar. É feliz? Muito feliz. Aqui no curso surdo é muito feliz. Eles agora se preparam para começar as aulas de teatro, onde apresentarão nas escolas da cidade. O projeto é voltado para surdos e mudos e também suas famílias. A coordenação avisa que ainda há vagas para quem quiser participar. Essas vagas desse curso é ilimitada. Quanto mais surdo estiver presente no curso, participar, melhor para o curso e melhor para os surdos que vivem na nossa cidade. As inscrições podem ser feitas onde? Podem ser feitas aqui na associação, no horário comercial. Não tem valor, é gratuito para a família e para o surdo. Isso é realizado toda terça-feira, às duas horas da tarde. E você vai ver no nosso próximo bloco. Homem é preso por porte legal de arma de fogo no Bela Vista. Mota incendiada após condutor inabilitado atropelar criança de um ano no São João Evangelista. Polícia militar rodoviária prende homem com drogas na MG 188. E ainda, lei dos caminhoneiros é aprovada e entra em vigor no mês de abril. Os detalhes, já já. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Pré-moldados é na Famag. Fale com o Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda linha de pré-moldados. Famag, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. Famag, na Rua da Contagem, saída para a Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias. O drama de quem não tem seu direito respeitado. Os problemas de seu bairro, flagrantes. A cobrança por soluções. Os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem acusado de tráfico de drogas na MG 188. Valdeir Ferreira foi encontrado em atitude suspeita na MG 188, parado ao lado de uma motocicleta. O local é de grande movimentação de estudantes. Pela área onde o suspeito se encontrava, tudo levou a crer que algo de errado havia. A Polícia Militar Rodoviária efetuou uma busca pessoal em Valdeir e encontrou várias pedras de craque com ele. 16 pedras pequenas e outras duas maiores. Nessa situação, nós olhamos nas proximidades para ver se encontrava mais vestígio de drogas escondido ali. Contudo, a coisa que chamou a atenção é o local onde o indivíduo se encontrava. Que é mais ou menos uns 800 metros de onde existe a faculdade Finon. Foi o que mais chamou a atenção. E esse indivíduo, mesmo temando em ser usuário de droga, não foi encontrado ali coisas que levassem a crer que ele é usuário. Pode até usar, mas naquele momento ele não estava ali para usar. Porque não foi encontrado com ele o conhecido cachimbo, outro artifício para usar a droga. E nem tampouco o isqueiro ou fósforo para acender essa droga. A ocorrência será enquadrada em tráfico de drogas. Tanto é que o indivíduo foi conduzido para a delegacia. A moto dele, pelo fato de estar envolvida no uso de droga ou tráfico de drogas, também foi apreendida. E uma motocicleta foi incendiada na noite de ontem no São João Evangelista. O fato aconteceu na rua Frei Pedro Cachito, próxima à escola Josino Neiva. Onde ligações anônimas informaram que uma motocicleta estava sendo incendiada na rua por populares em decorrência de um atropelamento de uma criança. No local, os militares encontraram a motocicleta CBX Twister de cor vermelha totalmente incendiada. Testemunhas relataram que quando saíram na porta, depararam com o condutor da moto, um jovem de 18 anos de idade, com uma criança nos braços, pedindo por socorro. Imediatamente, alguns populares ajudaram no socorro da vítima, uma criança de um ano e também da sua mãe, uma menor de 17 anos. Pois a mãe também havia sido atingida pela colisão com a moto. Outras testemunhas relataram que após as vítimas serem socorridas, dois indivíduos indignados com o acidente passaram a agredir o condutor da moto com socos e chutes. E por isso, o condutor fugiu do local temendo por sua vida. Durante rastreamentos, o condutor foi localizado pelos militares e depois de consulta ficou constatado que o mesmo é inabilitado. Ele foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. O jovem confirmou a versão e falou que só saiu do local porque estava sendo agredido e temia ser linchado pelos agressores. E na noite de ontem, a polícia militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Bela Vista. Policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Bela Vista quando se depararam com Ivan dos Reis, de 25 anos de idade, transitando em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao ser dada a busca pessoal, os PMs encontraram com ele esta arma de fogo, um revólver calibre .32 com cinco munições intactas. A princípio relatou para a gente que ele acabara de adquirir aquela arma no bairro Bela Vista 2. Teria pagado a quantia de mil reais. É uma pessoa conhecida no meio policial? Não, ele mesmo, pelo que nós levantamos aí, ele nunca esteve nessa delegacia. A princípio aí não tem passagem de uma policial. E não sei o motivo que ele estaria adquirindo essa arma, ele não passou para a gente não. A apreensão de arma é sempre sinal de mais tranquilidade para a sociedade, né Sargento? Com certeza, né? A polícia militar está empenhada aí todo dia, né? Em buscas aí até de informações da população, poder estar tirando essas armas da rua aí que tem acomodado muito o cidadão de bem paracatuiense. E sancionada pela presidente Dilma Rousseff, na última segunda-feira, a nova lei dos caminhoneiros entra em vigor no próximo dia 17 de abril, segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Ministério dos Transportes. Essa data vai valer para todos os artigos da lei. A agência informou que já trabalha na regulamentação da lei e que a NTT estuda alternativas para a verificação rápida e dinâmica dos veículos de carga que trafegam vazios e a contagem do número de eixos suspensos nas praças de pedágio. A nova lei garante, entre outros pontos, isenção de pagamento de pedágio para cada eixo suspenso de caminhão vazio, perdão das multas por excesso de peso expedidas nos últimos dois anos, ampliação de pontos de parada para descanso e repouso, aumento da tolerância máxima na pesagem dos veículos e que o caminhoneiro não seja responsável por prejuízos patrimoniais se uma ação for de terceiros. E em nota divulgada, a Secretaria-Geral informou que a sanção foi motivada pela liberação de quase todas as rodovias federais brasileiras e a diminuição das manifestações de caminhoneiros. Conforme anota, o governo tomará as medidas necessárias junto ao Congresso Nacional para permitir a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamento de caminhões adquiridos por programas federais. E a seguir, terceira semana da Mulher de Paracatu tem abertura oficial em solenidade na Casa de Cultura. Apesar de avanço, mulheres ainda encontram desafios de igualdade salarial no mercado de trabalho. Delegada de polícia fala sobre casos de violência doméstica no município. E ainda, o projeto de lei pretende transformar homicídios de mulheres em crimes hediondos. A gente volta já. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil. Por uma vida melhor. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços. Distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única. E comemorar com saúde. Unimed Noroeste. Avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta, aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. Aconteceu na noite de ontem na Casa de Cultura a abertura oficial da terceira semana da Mulher de Paracatu. Conselho da Mulher, autoridades locais e entidades mobilizadoras como associações de bairros, participaram da abertura oficial da terceira semana da Mulher, que tem como objetivo promover o diálogo entre a sociedade sobre a luta por igualdade de oportunidades. O objetivo dessa semana é proporcionar um diálogo entre crianças, jovens e adultos sobre temas relevantes do universo feminino. A gente tem visto que, mesmo diante de muitas conquistas, ainda tem grandes desafios. E a gente quer debater isso, conversar um pouco com a comunidade, entender o universo masculino, porque às vezes cometem certos tipos de agressão. É isso, o Conselho da Mulher está abrindo para o maior número de pessoas participar da efetivação dessa participação popular nas políticas públicas para mulheres. A semana é da mulher, mas envolve a família inteira. Ela é para o pai, ela é para o filho, ela é para o idoso que está nos ouvindo. A Semana da Mulher é para a família paracatuense. Participe conosco, conheça um pouco mais o Conselho da Mulher, o movimento feminista. A gente tem atividade durante toda a semana, até o domingo. E no sábado, especialmente só para mulheres, a gente tem alguns cursos oferecidos pelo SESI Senai. E na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que classifica o femicídio como crime hediondo e o inclui como homicídio qualificado. O texto modifica o Código Penal para incluir o crime, que é assassinato de mulher por razões de gênero, entre os tipos de homicídio qualificado. O projeto vai agora para a sanção presidencial. A proposta estabelece que existem razões de gênero quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou menos preso e discriminação contra a condição de mulher. A lei prevê o aumento da pena em um terço se o crime acontecer durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Se for contra adolescente menor de 14 anos, ou adulto acima de 60 anos, ou ainda pessoa com deficiência. Também se o assassinato for cometido na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Na justificativa do projeto, a CPMI destacou o homicídio de 43,7 mil mulheres no Brasil de 2000 a 2010, sendo que mais de 40% das vítimas foram assassinadas dentro de suas casas, muitas pelos companheiros ou ex-companheiros. Além disso, a comissão afirmou que essa estatística colocou o Brasil na sétima posição mundial de assassinatos de mulheres. E ainda falando de violência contra mulheres, nossa equipe conversou com a delegada de Mulher de Paracatu para saber a realidade do município quando o assunto é violência doméstica, quando as mulheres figuram como vítimas. Nada justifica uma cena como essa. Um homem não bate uma mulher, até porque os homens que têm filhas não querem ver suas filhas numa situação dessa. Então isso não existe. Mulher tem que ser respeitada, porque também tem que implementar os seus direitos, tem que se fazer respeitar. Nós estamos aqui, somos competentes, exercemos as nossas funções da mesma forma que eles, e queremos respeito. Ainda assim, o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos no país. Duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica ou sexual são mulheres. Seis em cada dez brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. E em Paracatu, a realidade não é diferente. Em 2014, dos 853 municípios mineiros, Paracatu ficou em sexto lugar no ranking estadual de violência contra mulher. A delegada, responsável pela Delegacia de Proteção da Família, afirma que os casos preocupam. A violência doméstica ainda assusta bastante. Os índices, os casos aqui em Paracatu, o número é bem alto. Então a polícia trabalha constantemente, tentando coibir e punir esses autores. Os registros são de agressões de diversas formas. Em regra, a agressão física, lesões leves, e agressão psicológica, sempre ligada à ameaça, à injúria. Então a agressão psicológica e emocional. São os casos mais recorrentes. A gente tem alguns casos que a violência empregada é mais grave, mas são menos recorrentes. O grau de conscientização das mulheres aumentou, e com isso as denúncias têm sido realizadas com mais frequência. No entanto, muitos casos acabam ficando omissos e impunes. O ideal é combater o problema no primeiro sinal de violência. Até porque a lei, ela te dá condições para isso. A lei Maria da Penha, ela veio como um instrumento muito apto a tentar combater esse tipo de violência contra a mulher, a violência doméstica e a violência de gênero. Então, hoje a gente tem alguns mecanismos, as medidas protetivas, por exemplo, são mecanismos muito importantes para tentar combater e preservar a integridade física, psicológica e emocional da mulher. Paracatu conta com uma delegacia específica para atender mulheres vítimas de violência. Uma delegada, uma escrivã e agentes especializados trabalham todos os dias para combater a violência contra a mulher. Então nós temos uma equipe apta a receber essas mulheres em condição de violência, em condição de vulnerabilidade. A gente tem uma equipe preparada para tentar, pelo menos, acolhê-las, de forma a deixá-las, pelo menos, um pouco mais à vontade diante dessa situação que é traumática. Você acha que atualmente as mulheres têm as mesmas condições de trabalho do que os homens? Nos últimos anos, elas vêm ocupando importantes espaços no mercado, mas a diferença salarial entre o sexo ainda é grande. Em algumas funções, ganham até 40% menos do que os colegas que fazem a mesma atividade. diminuir essa e outras desigualdades são desafios que as mulheres enfrentam com competência e muita coragem. Eliette garante com mãos firmes a segurança de estruturas metálicas nesta obra. Trabalho duro e de precisão que a ex-telefonista alcançou com qualificação profissional e disciplina. Hoje em dia, eles me veem como um homem. Eu costumo brincar que eu sou o hominho da obra. Eliette e outros profissionais estão sob o comando de Juliana. A engenheira já trabalhou em mais de 30 obras. Com ela, a liderança vai além do projeto. É construída a partir de relações sólidas, de respeito e confiança. Me respeitam como líder. Competência não depende nem um pouco de gênero, e sim de vontade, de aprendizado e de correr atrás do que você realmente quer. Juliana, Eliette e Isabela, estagiária da área de montagem na obra, são reflexos da inclusão feminina na indústria da construção civil em Minas. De acordo com o Sinduscom, o número praticamente triplicou em sete anos. Hoje, elas representam 10% da força de trabalho nesta área. Eu consegui através da minha capacidade, interesse, que eu tenho vontade de aprender. E hoje eu sou pedreira e sou líder de turma. Na minha turma tem seis pessoas comigo trabalhando. Estou muito feliz, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Há consenso entre os especialistas de que a questão de gênero ainda pesa de forma negativa para as mulheres. A vitória de cada uma, por mérito e compromisso, amplia a visibilidade e contribui para dar melhor equilíbrio ao mercado de trabalho. Nesta reportagem, o olhar feminino foi determinante para revelar conquistas pessoais de valor coletivo. A jornalista Nayara Guimarães, responsável pelas imagens, também é exemplo de dedicação e conquista em um mercado masculino. Tanto homem quanto mulher, todo mundo é igual e tem a mesma competência e merece também o mesmo respeito dentro do ambiente de trabalho. Para esta especialista, sempre há espaço para novos avanços. A diferença de uma mulher para um homem em algumas áreas chega a 40% da diferença salarial nos mesmos cargos. O que vai diminuindo ao longo dos anos porque as mulheres também aprenderam a entregar resultados estratégicos e serem figuras importantíssimas no cenário corporativo. O que precisa ser feito é uma mudança de cultura e a mulher se qualificar continuamente, buscar se posicionar nesses cargos, candidatar a esses cargos, mostrar sim que ela é capaz de atender essas demandas e cada dia as empresas precisam abrir essas novas oportunidades porque vão encontrar excelente potencial produtivo e estratégico nas mulheres. Talvez seja mesmo a paixão o segredo deste avanço. A gente tem um pouco mais assim de... Nós não somos tão explosivas quanto os homens são. E mais caprichosa também, né? Ver ali que caiu sujeira, vamos pegar a vassoura aqui, vamos varrer, espera. Agora o homem já não tem mais isso não, tem paciência não. Mulher é mais parceria mesmo. E amanhã você vai ver a história de sucesso de três mineiras que disputam a final de um Prêmio Nacional de Empreendedorismo. Uma delas investe em sustentabilidade, a outra deixou de ser empregada e montou uma empresa de estética. E a terceira trocou o mercado de manutenção em caixas eletrônicos pelos casamentos. Vale a pena conferir. E nós vamos agora para a redação do Jornal da Manhã, onde está o Franz de Oliveira, que vai trazer para a gente os destaques da edição desta quinta-feira do Jornal da Manhã. Boa noite, Francis. João Paulo, boa noite. Na edição desta quinta-feira do Jornal da Manhã, que também está em clima de Semana da Mulher, falaremos da semana de julgamentos que continua amanhã no Fórum da Comarca de Paracatu. No Giro Rural, vamos falar do valor bruto da produção agropecuária mineira, que bateu recorde em janeiro. No quadro Saúde em Foco, novo helicóptero da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, completou um mês de operação nesta semana. E o sonho do Corpo de Bombeiros de Paracatu pode estar próximo de ser realizado. Temos também os vídeos descontraídos. E muito mais. Nosso encontro é amanhã cedo, às sete e quinze da manhã, aqui na tela da TV Minas Brasil, no Jornal da Manhã. Obrigado e boa noite a todos. Ok, Franço, obrigado, bom trabalho a você e todos que estão aí na redação do Jornal da Manhã. E em instantes, Justiça Eleitoral abre prazo para eleitores que não votaram nas últimas três eleições e não justificaram se regularizarem. Dados revelam que mais jovens viciados em drogas começaram através do vício no álcool. E ainda, conheça como funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas da Finó. Nós voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, oito novos ônibus para as faculdades, dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às dezenove horas. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefone 3671-1940 ou 3671-4312. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Segundo o site Climatempo, a quinta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 23 graus e máxima de 30. Em Unaí, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em João Pinheiro, mínima de 22 e máxima de 29. E em Guarda-Mor, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. E começou nesta semana o prazo para que os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas urnas nas últimas três eleições regularizem a situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral tem até o dia 4 de maio para resolver a situação sob pena de cancelamento do título de eleitor. O eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral com sede do Fórum da Comarca de Paracatu. Quem tiver o título cancelado fique irregular perante a Justiça Eleitoral e sofre algumas limitações estabelecidas pela legislação eleitoral, como obter CPF, passaporte e tomar posse em cargo público. Estão em situação irregular os eleitores que não votaram em três pleitos consecutivos, sendo que o primeiro e segundo turno de cada eleição são considerados como pleitos diferentes. E a consulta também pode ser feita por meio do DISC Eleitor, que é o 148, que também está à disposição para esclarecer outras dúvidas. É importante lembrar que a Justiça Eleitoral não fará nenhum tipo de notificação ao eleitor em situação irregular. E é ele mesmo quem deve se inteirar da situação e de sua inscrição eleitoral. E ontem mostramos aqui no MB Notícias as novidades apresentadas pela Faculdade Finon, referente aos novos cursos que a instituição vai lançar, sem contar com a parceria com o Pronatec do Governo Federal. E hoje, mostraremos como funciona o novo núcleo de práticas jurídicas da faculdade. O convênio é feito em parceria com a Prefeitura de Paracatu. Foi criado, através da assinatura de um convênio com a Prefeitura, o NEP, o Núcleo de Extensão e Práticas em Engenharia, que traz essa iniciativa de cunho social, contemplando essa terceira dimensão da educação superior, que é exatamente a extensão universitária. Além de um serviço que já é prestado através do NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, a participação da Finom no Dia de Ensino Responsável, no Projeto Rondon, outras iniciativas que já existem, agora, os nossos estudantes de engenharias, dos diversos cursos de engenharia, de agronomia, estarão atuando para auxiliar as iniciativas, principalmente no município de Paracatu, quem sabe, se estendendo também a outros municípios, para auxiliar as famílias de menor renda. Principalmente num projeto inicial, mas poderão existirem vários outros, nós vamos ajudar a Prefeitura, através dos nossos alunos, auxiliados pelo coordenador, professores também, a construírem projetos de reformas de casas. A seleção dessas famílias que serão contempladas será sempre feita pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Ação Social. E já tem, inclusive, vários projetos já selecionados, famílias que necessitam e necessitam urgentemente de benefícios nas suas residências, nós já tivemos acesso a vários projetos de casas, por exemplo, sem telhados, casas com problemas estruturais, então edificações em situações até de risco, e que os nossos acadêmicos estarão já nesse próximo mês, recebendo esses projetos, em um espaço já preparado para que eles possam prestar esse serviço, eles vão, então, atuar na confecção de projetos para reformas, com recursos que são designados até pelo governo federal. Vamos agora a um dado preocupante. Quatro em cada dez jovens começam a mexer com drogas depois de se viciarem em álcool. A bebida está presente na vida desse grupo cada vez mais cedo e em maior quantidade. No último fim de semana, a morte de um universitário que teria consumido cerca de 30 doses de vodka chocou o país. E os dados preocupantes não param por aí. O primeiro gole começa cada vez mais cedo. Foi o que constatou um levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. De acordo com o estudo, o consumo de álcool por adolescentes já atinge mais da metade dos entrevistados. Desses, 7% já são dependentes. Na faixa de 18 a 24 anos, o percentual de consumo é ainda maior, quase 80%, e os dependentes chegam a quase 20%. Um tipo de consumo que vem crescendo entre os jovens é o que os especialistas chamam de beber em bingue, ou seja, beber muitas doses rapidamente. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, esta prática cresceu em 6 anos mais de 30%, forma de consumo que pode ser fatal. No último sábado, o estudante Humberto Fonseca, de 23 anos, teria bebido 30 doses de vodka e acabou morrendo. Ele participava de uma festa com bebida liberada e disputava com outros estudantes para ver quem bebia mais. Segundo dados da ONU, o álcool mata todo ano mais de 3 milhões de pessoas. A cada 20 mortes, uma é em decorrência do uso abusivo de bebida alcoólica. número superior ao de mortes por AIDS, tuberculose e violência juntos. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você terá nesta quinta-feira às 7h15 no Jornal da Manhã com o Franço Oliveira. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho